Fala meus amigos do canal, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais um vídeo de viagens, tinha tempo que eu não gravava um vídeo de viagens para o canal Aí hoje vamos para a vitória da conquista na Bahia, vou estar gravando aqui o trecho com a Transnorte, certo? Vamos sair de montes clases às 21h30, com destino a vitória da conquista A precisão de chegada lá em torno de 4h30 da manhã, a partir de 4h30 da manhã, beleza? Quero que você se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe o seu like, comente o que achar Também me sigam lá nas redes sociais, na rede social no caso, no Instagram Vou deixar para vocês o arroba canal DavidBruz, lá eu posto stories, com algumas fotos também E é isso aí, vamos para o vídeo O nosso carro é o 84100, vou deixar o preço da passagem para vocês aí O preço da passagem é montes clases à vitória da conquista, certo? A saída desse carro é às 21h30, já vou até embarcar ali E hoje vamos no 84100, Willis APB Tempo que eu não viajava num Willis APB Um carro muito confortável São 42 lugares Chassi Volvo B12R É isso daqui? É isso daqui? Chuchinho? Valeu Já estamos saindo aqui pessoal Quando chegar em alguma parada Eu vou filmar mais certinho, né? Dentro do ônibus Porque o ônibus está cheio, então ficou meio Ficou um pouco ruim para filmar Mas é isso aí Estamos saindo aqui da Roda Gás de Montes Claros Aí um LD da União E vamos com Deus, né? Deus abençoe a nossa viagem Já vamos nós A vitória da conquista Saindo de Montes Claros Às 21h35 Como está a noite Ficou um pouco ruim para De filmar, né? Então Eu acho que o vídeo não vai ficar muito longo Mas espero que vocês gostem Primeira vez que Eu vou filmar À noite, né? Então Vamos ver o que vai dar É isso aí Chegar em Salinas Se o algum lugar estiver parado Eu vou estar registrando Tá bom? Então vamos aí Vamos Com Deus Uma viagem para nós Amanhã Estaremos lá Em Vitória da Conquista Tchau 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 Salinas Vitória da Conquista para Montes Claros 85, 900 Nossa, aí Tratadral, passamos lá Avenida Soninho bom, né? Acertado De Natal para São Paulo 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 De Natal De Natal É, meus amigos Agora é 1h45 da manhã Estamos aqui na churrascaria De Cometão Está um pouco escuro De Natal para São Paulo 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 Então vamos continuar com essa viagem Grande dos Sábios 3 e 5 da manhã 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 3 e 5 da manhã